Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Será mesmo que a oferta de R$ 35,00 pelas ações da Rede Car é um preço justo? Quanto de lucro por ação o Itaú estaria considerando em cima desses R$ 35,00? O mercado ainda não tem um consenso sobre isso. De acordo com a Luizio Lemos, da Ágora Corretora, a recomendação é de venda das ações da Rede Car, já que os papéis entregam ganhos de 90% em um ano. Já Paulo Ribeiro, do HSBC, acredita que a oferta do Itaú provavelmente será elevada dos R$ 35,00 por ação. Para ele, um acordo potencial com a Hipercar, que é controlada pelo Itaú, adicionaria valor para a Rede Car. Ainda falando em Itaú, o banco prevê que sua carteira de crédito vai crescer entre 14% e 17% em 2012. A estimativa foi publicada hoje no site do banco. Em 2012, as ações preferenciais do Itaú registram uma alta de 7%. E a Vale está negociando para conseguir acesso à China para seus navios gigantes de minério de ferro, os chamados Vale Max. A companhia planeja também usar a atual frota para alimentar seus centros de distribuição em Oman e Malásia. A afirmação é do diretor de estratégia global de compras da Vale, Paulo Couto. Esses navios Vale Max são capazes de transportar 400 mil toneladas de minério de ferro e ainda não conseguiram obter acesso aos portos da China. As ações preferenciais classe A da Vale registram alta de 16% neste ano. Hoje, as bolsas da Europa respiram mais aliviadas. O Banco Central Europeu fez algumas concessões relacionadas aos bônus do governo da Grécia, que possui. Isso vai contribuir para uma redução do ônus da dívida da Grécia e facilitar o caminho em direção a um novo pacote de resgate para o país. Os credores públicos da Grécia têm sido bastante pressionados a fazer concessões porque o esperado acordo com os credores privados, que vai reduzir em cerca de 100 bilhões de euros a dívida da Grécia, não será suficiente para satisfazer o Fundo Monetário Internacional. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição.